Finalizamos, ficou coisa mais fofinha, os brigadeiros, os docinhos, ó. Tá aqui, aqui e aqui, e aqui, e tem mais aqui. Ficou bem fofinho, eu gostei. Agora a parte boa, né? Agora a melhor parte, o pagamento. Cueca virada com brigadeiro. Muito bom. Bom dia, pessoal! Hoje já é outro dia. Agora é oficialmente o dia da festa, a gente já tá aqui, ó. Estamos aqui já organizando o lugar que vai botar a decoração, já limpando, tirando as cadeiras. E é isso, então vamos, conforme as minhas coisas forem chegando, eu vou mostrando pra vocês e filmando, tá bom? Pessoal, a moça da decoração já deixou as mesas e o painel lá. Ela vai voltar pra montar, ela vai buscar a bandeja, esses trens. E agora eu tô indo na rua comprar alguns detalhes que ficou faltando. Ficou faltando, então, alguns mais balões coloridosos que a gente colocar na outra mesa de comida. E também, é... Umas buchas que a gente decidiu colocar a televisão lá fora, enfim, alguns ajustes que ficou faltando. Vou aproveitar e buscar um colchão também pra poder colocar meu corpo pra dormir. E é isso, quando eu chegar eu mostro tudo pra vocês, mas eu tô muito feliz que tá dando tudo certo, graças a Deus. Até agora não choveu, mas se chover também a gente não vai ficar pirando não, porque... A gente dá um jeito, bota todo mundo aí de casa. Então é isso. Vou mostrando pra vocês conforme as coisas forem acontecendo, beleza? Estamos aqui já a todo vapor, nas produções. Já fizemos o molho do cachorro quente. Já fizemos os molhos do cachorro quente, tá aqui tampado. Os pães tá aqui pra arrumar. O pessoal já chegou com as coisas da decoração, já tá terminando. O pula-pula já chegou, gente. Eu tô tão empolgada com esse pula-pula. Já está aqui. E aí aqui a moça vai montar a mini table, né? Enfim, vai ser top, 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 top. E a minha equipe tá aqui. Cadê a outra aqui? Estamos aqui na produção da pipoca colorida. Tia Sul que está produzindo a pipoca colorida de Theo. Vai ser verde e azul, que nós compramos a Anilina. Verde e azul. Aniversariante. Olha aqui, mamãe. Ele tá encantado com os balões ali. Não, não vai lá, não vai lá. Gente, a mesa tá toda pronta. Olha que linda que ficou com os docinhos, com o bolo, com a decoração inteira, as lembrancinhas. O aniversariante tá aqui, falta banhar. Né, aniversariante? É, depois você pega, tá? Gente, tá tudo muito lindo. E ali a gente já tá colocando as comidas, ó. Salgados, algodão doce, pipocas e tudo mais. Um, dois, três. Parabéns pra você, dessa nada querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, dessa nada querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Já estamos aqui dentro do pula-pula. Acordamos até eu ver que pra fora tá a decoração ali ainda. E aí ele viu o pula-pula. Ele, ai, queria vir. Queria porque queria vir. Estamos aqui. O resto da galera tá toda dormindo ainda. E eu tô aqui com ele um pouquinho sentada no pula-pula. Tô muito feliz, gente. Coração assim cheio de gratidão. Gratidão, gratidão a Deus. Porque foi tudo muito lindo, perfeito. Não choveu. Deus é bom. Deus é muito bom. Né, filho? E eu tô muito feliz. Só isso que eu quero dizer. Tô muito feliz e grata a Deus. Passou um ano, né? Muito rápido. Um ano muito intenso também. Mas a gente conseguiu chegar no primeiro ano em hotel. Tô muito feliz. Que vem um milhão de anos pra gente comemorar. E é isso, gente. Eu vou fazer daqui a pouco a abertura dos presentes com ele. Aí eu não sei se eu coloco no vlog, se eu faço um vídeo à parte. Mas eu acho que eu vou deixar tudo no vlog mesmo. Porque não é muito presente. Então acho que um vídeo só vai ficar bom, né? Não sei. Tô pensando aqui. Mas é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Era só pra atualizar. Porque ontem foi muita correria e eu já tava morta de cansada. Nem voltei aqui. Pós-festa. Tô voltando a hoje. Vamos abrir os presentes! Vamos abrir os presentes! Vamos abrir os presentes! Vamos abrir os presentes do Theo, gente. E eu vou filmar a reação dele abrindo cada presentinho. Né, filho? Vamos lá. Qual que você quer abrir primeiro? Qual? Pode ser esse? Esse? Vamos abrir esse? Esse aqui. Deixa eu ver de quem que é. Esse eu não sei de quem que é. Eu acho que é do tia Lucas e da tia Carol. Eu acho. Vamos abrir? Aqui, ó. Ó, mamãe vai tirar o laço e você abre, tá bom? Tá bom? Pera aí. O que será? O que será? Ó, ó. Abre aqui. Abre. Abre, Theo. Abre o saco, filho. Abre o saco aí, ó. Vê o que que é. Que lindo! Uau! Vamos abrir? Vamos abrir? Uau! Tiki! Um sapato, filho! Olha que lindo! Você gostou? Você gostou, meu amor? Que lindo, né, Theo? Meu Deus! Você gostou? Pá! Um sapato! O Theo ganhou um sapato, gente. Depois eu vou tirar foto de todos os presentes e botar aqui no vídeo pra vocês verem. Um sapato! Vamos abrir o próximo? Vamos abrir esse aqui. Esse aqui é o do Luan, ó. Esse aqui é o do Luan. Vamos abrir o do Luan? Abre aqui, ó. Aqui. Pega lá. Pega lá. Pega. Uau! Theo! Olha aqui, filho! Você já quer combinar o look lá. Você quer combinar o look? Uau! Que lindo! Olha os cachorrinhos! Olha aqui! Um monte de cachorrinhos, filho! Uau! Que lindo! Seu presente! Olha aqui! Tem um cho... Nossa! Meu Deus! A Ney! Olha que gracinha! Olha aqui, Theo! Um cachorrinho aqui também! Olha o olhinho dele! Você gostou? Vamos pro próximo, Theo? Esse aqui é da Tia Kenia. Esse aqui é da Maísa, da Emre e da Tia Antonieta. Qual que você quer abrir? Vamos abrir esse? Vamos abrir esse, ó. Ele gostou foi da caixa. Vamos abrir esse? Gente, não precisa se embalar, tá? Dá na caixa que o Theo já tá feliz. Não precisa ficar gastando presente caro que ele se contenta com caixa. Theo! Aqui, ó! Theo! 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 Olha o que tem aqui dentro! Olha aqui! Ei! Ai, sim! Theo! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Uau! Pega lá! Pega lá! Meu Deus, Theo! Pega! Pega aqui! Um carro, fofo! Um carro! Um carro, mamãe! Vigui, 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 vigui! Vamos abrir ele! Vamos abrir ele! Isso é o carro do Theo! Aqui, ó! Isso aí, o carro do Theo! É um zíper! É um zíper! Fazer trilha, fofo! Que lindo! Que lindo, filho! Mas antes... Uau! 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 Um carrão! Pra passear! É um zíper! É um zíper! E ele abre o motor, Theo! Pra você arrumar o motor! E ele abre uma porta-mala também! Que lindo, filho! Vamos abrir esse aqui agora? Depois você brinca com esse! Esse aí foi mais interessante! Vamos abrir esse? Um, dois... Um, dois... Um, vamos! A mamãe vai tirar o laço e você abre, tá? Pera aí! Que lindo, né? Vamos ver o que tem aqui dentro? Uau! Esse aqui você vai gostar também! Esse aqui você vai gostar também! Olha aqui, ó! Olha aqui dentro! Olha aqui dentro! Ó! Ó aqui dentro! Theo, olha aqui dentro! Uau! Deixa a mamãe ajudar, porque esse é pesado! Uau! Os animais! Tem mais coisas! Mas vamos ver esse aqui primeiro? Os animais! O carro da frente! O Theo ganhou os animais da fazenda! Que lindo! O sítio animado! Que lindo, meu amor! Você gostou desse também? Gostou, amor? Ó, vamos ver o que tem mais aqui dentro? Olha aqui! Esse aqui é o do Samuel! Esse é o do Samuel! Vamos abrir? Vamos abrir? Esse aqui é o do Samuel! Abre pra ver o que o Samuel te deu! Esse aqui é o laço! Abre! Aqui, ó! Aqui dentro, filho! O presente tá aqui dentro! Ó! Tira aí dentro! Tira de dentro! Tira! Uau! Que lindo, filho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, gente! Olha isso! Tem outro, filho! Quantos presentes legais! Olha, esse é o outro! Esse aqui é o da Kézia! Abre o da Kézia! Aqui, ó! O da Kézia tem que rasgar! Olha como rasgar aqui! Abre aqui, ó! Abre por aqui, ó! Vai! É porque eu tô ajudando aí, gente! Vale! Rasa! Ai, que legal! A mamãe já sabe o que que é! Isso! Vai! Na foto do hoje! Aqui, ó! Por aqui, ó! Ó o presente aqui, ó! A mamãe já sabe o que que é! Vindo da tia Kézia, a mamãe já sabe o que que é! Um quadro de livro! Um livro! Livros, Teu! Eu achei que era um livro! São livros, filho! A Bíblia animada, ó! Os animais da Bíblia, Teu! Olha aqui! Os animais da Bíblia, filho! E os animais da Fazenda! E esse canto! Ai, meu Deus! Que divertido! Olha! Olha, filho! Matando! Ai! Gostou? Gostou dos seus presentes, Teu? E aí? Hã? Tchau! Mostra... Achã? Tchau! Achã? E aí? E aí? Amém.